Música Mas oferecer é para seres repórter de trânsito a site E portanto cheguei a esta casa e comecei por fazer trânsito E fazia trânsito de manhã e fazia trânsito à tarde Fiz isso durante um mês pelo menos Depois de estares aqui nesta casa surge novamente outro convite Desta vez já não como locutor da parte do trânsito Mas sempre ir para a frente das câmaras Primeiro o discurso direto Discurso direto, exatamente Discurso direto e foi uma... E só prova que também esta casa é generosa porque acredita nas pessoas E na altura surgiu a oportunidade E lembro perfeitamente, Mónica, lembro perfeitamente de me terem dito isto Olha, fazes quarta Se correu bem, fazes quinta e sexta E se correu bem, fazes depois mais vezes E correu também Fiz o verão todo depois O discurso direto Que há quem diga que é o programa mais radiofónico Ora, eu adoro conversar com pessoas E portanto foi E continua a ser uma experiência muito enriquecedora Chega o consultório então E o consultório que está na área de segunda a sexta a partir das 11 Que é um programa de saúde Tem sempre temas de saúde E eu acho que é uma boa alternativa àquela hora Em relação àquilo que a concorrência está a fazer No TV24 nós podemos ligar e perguntar ao convidado que está Sobre aquele tema específico E portanto isso é serviço público na sua plenitude Na sua excelência E portanto está a correr muito bem Está a ser fantástico Os seus objetivos no futuro próximo O que é que tu gostavas de fazer É curioso fazeres-me essa pergunta Porque ainda não pensei naquilo que eu quero fazer Acho que é por estar bem Por me sentir preenchido naquilo que eu estou a fazer agora Com o consultório, com o discurso direto De vez em quando com o TV e o jornal E portanto estou sempre disponível Para aquilo que a estação precisar E portanto está a correr muito bem 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 Obrigado.